Gente, hoje eu vim falar de um assunto que eu sempre quis conversar, eu sempre quis puxar o assunto, eu vou aproveitar. Me perguntaram, que eu abri uma caixa de perguntas no Instagram, minha filha, eu até acendi um incenso. Atenção. Tá tudo bom? Precisa me queimar, tá? Eu já passo a reinar nesse canal. Ou não, tá? Já purifiquei todo o ar aqui. Cadê uma? Já apaguei. Ele tá meio apagado. Olha, ele tá aceso. É aqui que começam os incêndios. Toma cuidado lá em uma casa. Não durma com o incenso aceso. A situação é o seguinte. O.Rinanda perguntou, o que fazer com as pessoas que são assim? Te querem ver bem, mas não melhor do que elas. Vou contar uma historinha, tá? Vou começar contando histórias. Antes de eu começar a contar a história, para de ser só um exercício. Se inscreve no meu canal. Bru, atenção, amada. Espero que você já tenha se inscrito, tá? Compartilha essa resposta com as amigas. Indica para as amigas. Amiga boa, tá? Não quer saber gente ruim aqui no meu canal, não. Siga no Instagram. Indica só para gente boa, tá? A situação é o seguinte. Você tem o sonho de comprar um carro. O que carro você quer comprar? Comprar um Evoque, né? Porque você não é qualquer bicha. Você só é uma bicha sóça. E só que você só tem dinheiro para comprar o Fiesta. O sonho realizando aí. O importante é você ter um carro para você chegar no seu trabalho. Enfim, aí fazer os seus passeios. E aí você chega para a sua amiga. Vou colocar amiga, mas pode ser também. Caixa é para qualquer relação que você tenha. Pode ser com a sua mãe, com o seu pai, com o seu primo, com a sua prima. Mas vamos colocar aqui uma amiga. Você chega para essa amiga e você compartilha, né? A gente gosta de compartilhar os nossos sonhos. A gente está pensando em fazer. Gostoso, né? Quem não gosta, minha filha? A gente para um pouquinho de falar a nossa vida para as pessoas quando a gente começa a ganhar as marteladas, né? E vi esse tipo de martelada aqui. A Bru perguntou. Bom, daqui três meses eu vou conseguir comprar um carro porque eu já juntei o dinheiro e vai dar tudo certo. Vou entrar e vou comprar um Fiesta. A pessoa te apoia. Poxa, que legal. O tempo passa e você, por acaso, recebe um dinheiro que você não estava esperando. Vende você comissão a mais. Ganhou 100 mil reais na raspadinha. Nossa, vou realizar meu sonho. Vou comprar um carrão. Você deixou o Fiesta de lado, foi lá e comprou a Land Rover como você queria. Você não contou para ninguém porque você queria fazer uma surpresa para as pessoas, né? Surpresa porque se a pessoa ficou feliz, que ele tanto porque eu ia comprar um Fiesta. Imagina agora que eu comprei uma Evoque. Comprou o carro, saiu da concessionária. Parênteses. Já benze, minha filha, benze esse carro. Já agradece a Deus. Fala, Deus está nas suas mãos. Já protege ali o seu negócio, minha filha, porque você sabe como que é os olhos dos outros, né? Fechando parênteses. Saiu com o carro da concessionária. Primeiro lugar que você vai. Casa da fulana. Te apoiou a comprar o Fiesta. Fulana, vem aqui ver o meu Fiesta. A fulana sai. Nossa, agora eu vou ver o Fiesta. Legal, agora eu vou... Ok, não vou mais precisar pagar a Uber. A fulana sai da casa dela. Ela olha pra você. Olha pro carro. Olha pra você. Pro carro. Olha pra você. Pro carro. Ela não acredita. Ela, né? Você pegou a fulana de surpresa. Como disfarçar a cara. A frustração dela tá vendo que você tem algo melhor do que o dela. O melhor do que você falou que você teria. Infelizmente, essas coisas acontecem. E às vezes acontecem com pessoas que não deveriam acontecer. Aquelas pessoas que a gente gosta. Aquelas pessoas que a gente considera. As pessoas que a gente realmente torce por elas. O que que eu, Tassiane, fiz nessas situações? Me prevenindo de decepções e frustrações com as pessoas. Eu parei de contar as minhas coisas. Eu parei de contar os meus desafios. De contar o que eu gostaria de ter na minha vida. Simplesmente parei. Às vezes, hoje, conquisto alguma coisa. Uma perda no coração. Porque eu realmente não gosto de dividir mais as minhas coisas. Exatamente pelas marteladas que eu recebi da vida. O que eu faço, eu não conto mais. Não compartilha mais nada com as pessoas. Isso parece horrível? Parece. Mas eu vou te dizer que isso vai te fazer um bem danado. Para a sua saúde mental. Porque é muito ruim você confiar nas pessoas. Confiar que essa pessoa gosta realmente de você. No final do dia, ela murcha com as suas conquistas. Ela não faz por mal. Não significa que a pessoa não goste de você. A pessoa não torça por você. Ela torce. Mas é exatamente isso que você falou. Torce, mas não mais do que ela torce para ela mesma. Se ela não conseguiu chegar lá, por que que você tem que conseguir? Entende? Essa pessoa é da sua família? Essa pessoa é uma pessoa que não tem como você tirar nenhum vínculo? É desafiador? É. Mas com o tempo você vai entendendo todos os benefícios que você ganha. Sendo uma pessoa mais fechada com seus planos. Escolher uma pessoa do seu círculo de amizades. Ou um parente. Ou que você tem afinidade. Que é uma pessoa que bem corre atrás. Que tem os sonhos parecidos com os seus. Que te apoia. Que te apoiou já em coisas que você não esperava. Escolha uma pessoa. Uma. Não duas, tem que ter uma. Agora você escolhe duas. Três? São três decepções, tá? Três decepções, entendeu? Três chutes, três marteladas. Uma. Uma pessoa. Uma pessoa para que essa pessoa seja seu confidente. Essa pessoa para você ser transparente com ela. E no final do dia você entende que compartilhar os seus planos. Compartilhar as suas ideias. Com muitas pessoas. Energia chega a baixar. Você não tem uma pessoa para compartilhar ninguém. Você está isolada no mundo. Acredita que não pode confiar em ninguém. O que você vai fazer? Você arruma. Fica bem bonita. Quem tem esse cabelo. Uma roupa que te favorece. Faz uma maquiagem bonita. Fica bem bonita. Aquele esquema de você olhar para o espelho. Espelho. Você é maravilhosa. Você é guerreira. Você tem um monte de estima maravilhosa. Você é... Isso é tudo lindo. Maravilhoso. Mas aí você pensa. Na hora de fazer, você não faz. Porque, ah não, o espelho está lá no quarto. Eu posso fazer a hora que eu quiser. Quando eu acabar de ver o Instagram aqui. Vou lá no espelho. Eu vou fazer isso aí que a Tassiane pediu. Você não faz, minha filha. Sabe por quê? Porque isso não é interessante. Vai olhar para o espelho. Você vai fazer melhor. Maquiou bonita. Toda enfeitada. Toda reproduzida. Abre a câmera do seu celular. Faça um vídeo para você. Isso vai ser muito desafiador. Vai ser melhor do que o espelho. Por quê? Você vai contar para você qual é o seu plano. Conselho que você precisa. Qual é o seu desafio. Um vídeo de 10 minutos, gente. Fazer um vídeo de 10 minutos. É uma experiência incrível. Se você nunca abriu um vídeo para falar sobre você. Eu te garanto. Vai mudar muitas coisas na sua percepção. Guarde esse vídeo. Você não tem ninguém para ser sua rede de apoio. Seja você a sua rede de apoio. Como que você vai ser? Tem que dar um jeito de ser, minha filha. Porque se você não se apoiar, quem que vai? Se você não ficar feliz com as suas próprias conquistas, quem é que vai? Porque se você esperar que a fulana vai ficar, não vai, minha filha. Não vai mesmo. Infelizmente. São raras as pessoas que ficam extremamente felizes com as suas conquistas. Todo mundo tem o desafio. Todo mundo tem a sua evolução. Todo mundo tenta ser o melhor. Mas às vezes a pessoa tem a frustração dela. A pessoa tem os desafios dela que também são tão grandes quanto os seus. De repente ela não está conseguindo na caminhada dela. E a pessoa lá da frente está conseguindo. É inevitável a comparação. Aí na comparação vem a frustração. Nessa frustração tem um monte de energia que você não precisa. A pessoa livre, deixa a pessoa pra lá. Veja você, o seu apoio, o seu crescimento é o mais importante de tudo. Escolha uma única pessoa pra estar do seu lado. Não tem ninguém, vai você mesma. Se você estiver numa situação que você realmente precisa compartilhar, pra uma hora ou outra a pessoa vai saber e ela vai ficar chateada porque você não falou pra ela. Você não vai ser a mal educada. O negócio deu certo, não tem como mais dar errado, tá 100% fechadinho, lacradinho. Gente, olha, eu dei de emprego, vou no emprego novo, vou casar, tá aqui o convite. 100% certo? Divulga. Porque não importa se a pessoa achar ruim, se ela gostar, se ela não gostar, se ela fizer cara feia, se ela não fizer. Porque você só tá informando. Você não tá contando, você não compartilha, não, eu tô contando, tá? Tá convidada, né? Tô te convidando pela educação, mas você não deveria estar no meu casamento. Mas eu vou te convidar. Vida que segue, tudo vai dar certo. Esse é o meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse conselho. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau.